É bastante frio, hein? Tá bem frio. Bom, mas é isso. Pra dentro. Opa, 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 opa. Barulho muito estranho, barulho muito estranho e forte aqui agora, hein? Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. 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 Bom pessoal, estou aqui em frente ao local Certo, ainda para o lado de fora Mas em frente ao local, fazendo essa abertura para vocês Eu não recordo do título Que eu coloquei aqui nesse local Certo, porque faz um bom tempo Que eu não venho gravar aqui Quero dizer a vocês que eu tenho a autorização De estar gravando aqui no local Ok, agradeço aí ao japonês Proprietário, dono do local Que me cedeu aqui o espaço para gravar Ok, e é isso pessoal Eu espero conseguir algo para vocês O que eu posso dizer a vocês A última vez que eu estive aqui Tinha um gatinho ali em cima do telhado Eu fiquei um pouco triste Em ter visto isso, mas talvez seja De moradores aqui próximos Certo, também não consegui dar a volta No local porque o mato estava muito alto E eu não reconheci o terreno Perigo de haver poço ou algo do tipo E eu caí dentro e aí não tem quem Me ajudar aqui, ok pessoal Certo, então mais uma vez eu tenho A autorização de estar gravando aqui no local E também recordo muito que nesse local aqui Havia muitos fios de Não fios, mas é O que fala? Mangueiras de irrigação Que tinham sido colocadas aí dentro Certo? Bom pessoal Eu vou estar caindo para dentro aí Vendo o que eu consigo para vocês Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Vendo o que eu consigo para vocês Vendo o que eu consigo para vocês Sem dúvida o lugar bizarro Agora eu me recordei Da última vez aqui eu não consegui nem entrar direito Devido a quantidade de De coisa de irrigação Que tinha aí Mas o mato está mais baixo Aqui pessoal Ó Lógico que corre um risco Aqui de alguns animais peçonhentos Sem dúvida Certo? É esse tipo de mangueira aqui Que eu falo para vocês Ali ó Tinha muita mangueira ali dentro Bom Vou ver o que eu consigo aqui Agora ao redor da casa E depois eu entro no local É, eu acredito que dessa vez Deprimida é a volta Dá para dar a volta aqui no lugar Aí é que eu falei para vocês Aqui é um poço Aqui é um poço Eu acredito que seja um poço Tem uma placa muito grande aqui De concreto Não quero vacilar de ficar pisando em cima aí não Aí ó Bom, talvez seja Não tenho certeza Ixi, tá cheio de fio lá Já dá para ver daqui E é obscuro aqui ao redor Olha isso Como que é? Isso é louco Tá bastante frio hein Tá bem frio Bom, mas é isso Para dentro Opa, 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 opa Barulho muito estranho Barulho muito estranho E forte aqui agora hein Ah, não entendi nada cara Mas legal É um lugar muito obscuro pessoal E tem que ficar esperto aqui Escutei um barulho muito forte Cara, isso aqui para ter animal peçonhento aqui é muito fácil E olha como é que é lá dentro Cara, me arrepia aqui agora Vamos lá de novo É, o barulho que fez aqui não foi legal não Não estou vendo nada A não ser que esteja escondido aí Algum animal aí ó Cara, que barulho obscuro que fez Não está no telhado Talvez aqui ó Embaixo Mas não foi legal não E o cheiro muito forte aqui Ah, me molhou o estômago agora hein pessoal Agora eu fico com receio cara Porque Você é louco Bom Tem um espaço para eu poder passar aqui Olha o que eu vou ter que encarar aí ó Estou cismado aqui com o barulho forte que eu escutei Ah, você é louco Cara do céu, olha isso Ah, vocês tem noção cara Que isso aqui vai na altura da cintura Bom Olha aqui ó Para vocês terem uma ideia Olha o jeito que eu estou aqui ó Acredito que a câmera deve estar me pegando legal aí ó Olha isso Eu peço licença aqui do local Cara, que sentimento horrível De pisar em cima desses troços aqui Vocês não tem noção Ai minha nossa Você é louco Olha aqui cara Tamanho das aranhas que tem Não dá para saber o que tem debaixo cara Deixa eu ver como é que está aqui ó Se está reluzindo demais para vocês Se estiver reluzindo eu vou ter que ir só com essa aqui ó Com a de testa Certo Começar a reluzir muito aqui Eu vou ter que tirar essa lanterna forte aqui ó E ficar só com a de testa Aqui parece que não está tão forte cara Mas aqui ó Tem muito Ó A quantidade de coisa Que tem Eu não sei o que tem aí debaixo pessoal Não é legal ficar pisando aqui não Cara Dá uma gastura Vocês não tem noção E eu vou ter que andar em cima de tudo isso aí ó Para mim poder ir nos outros lugares E é obscuro com certeza Opa Ah 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 É Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espiritos obscuros de lugares e cantos como esse Se existe algo aqui nesse local Que já notou a minha presença Que se comunique agora Entra em comunicação comigo aqui Entra em comunicação comigo aqui, espírito Tá me embrulhando o estômago, pessoal Tem algo que tá me embrulhando o estômago aqui nesse lugar Tinha algo próximo a mim aqui Tinha algo próximo a mim aqui que já entrou em contato Eu senti aqui na minha perna Cara, eu senti muito forte aqui do local, cara Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, pessoal Ai, minha nossa, cara do céu Impressionante, pessoal Impressionante Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim Apareça aqui, espírito Opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, cara Olha isso, olha isso, olha isso Cara do céu, impressionante Olha o meu braço que cheio de aranha Olha isso, pra vocês verem Opa Ai, minha nossa Cara, que agulha Passar nisso aqui, cara Cara, acho que tava fechado Olha o que eu entendi Olha isso, olha isso, mexendo Cara, olha isso, pessoal Olha isso Opa, 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 opa Olha aqui, ó Vocês acham que é fácil, cara? Eu falei que algo tinha tocado em mim aqui, ó Como pode isso aqui acontecer, pessoal? Me diz, ó Me diz Olha aqui, ó Olha fora, olha aqui, ó Olha o jeito que tava Parece mesmo Cara, você é louco Cara, que obscuro, que obscuro, que obscuro Isso aqui, pessoal Cara, isso me dá arrepio de um jeito, cara Que vocês não têm noção E o cheiro forte aqui no local, ó Havia uma cortina aqui, ó Havia uma cortina aqui no local Tá vendo, pessoal? Pode ver, ó Olha isso, ó Havia uma cortina aqui O sentimento de que algo horrível aconteceu aqui nesse lugar aqui, ó E permanece aqui nesse local É o sentimento que eu tenho pra dizer a vocês Cara, não é legal Não é legal pisar em cima disso, não Escuta Escuta, 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 escuta Tá próximo a mim aqui Parece que eu escutei uma voz agora Opa, olha isso Olha isso, cara Olha isso, ó Cara, que obscuro, olha isso Olha isso, cara Que bizarro que é, pessoal Dá uma olhada Dá uma olhada nisso, cara Cara, que casa sinistra é essa, velho Ai, minha nossa Olha isso, pessoal Essas coisas aqui, assim, ó Olha isso, ó Vindo lá de cima, essas raízes Opa Opa, 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 opa Cara, eu tô assombrado Eu tô assombrado, cara Cara, eu tô assombrado, pessoal Opa, eu vi algo aqui Opa, tava aqui, tava aqui próximo, tava aqui próximo, pessoal Cara do céu Cara do céu, minha nossa Cara do céu, minha nossa Olha isso Pula. Não, não, não! CIDADE NO BRASIL Tchau, gente, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha o jeito que tu vai me rascando, minha nossa Cara, tem um negócio furando minha perna aqui Algo tá furando minha perna aqui, pessoal Olha isso, cara, o arame furando minha perna, olha isso Ah, cara, tá furando demais Oh, minha nossa Oba Impressionista Cara do céu, cê louco Eu peço que nada me acompanhe Cê louco, eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal Cara, que obscuro, cara Cê louco É isso, até a próxima Mais memória Sobrenatural É louco, cara, pra mim deu É isso É isso, até a próxima É isso, até a próxima Cê, tá Dedo no lado negro Esquida no caí Vejo o teu olhar Na estrada fora Ao encarar o nosso vento Onde temos a me vigiar Passo a passo levo o teu olhar Alto ardente Lágrimas de suor Permaneçando mal A existência pura Escrevendo um sentimento Que tinha em memória Dark side, 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 side Entre os homens curos E o horizonte temos Existe algo E neste algo você está Dark side, side É do lado meu Espande o cães Vejo o teu olhar Na estrada fora Ao encarar o nosso vento Onde temos a me vigiar Passo a passo levo o teu olhar Construa o ardente Águas de suor A presença do mal Existência pura Escrevendo um sentimento Triste e em memória Dark side, 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 side É... Memória sobrenatural Memória sobrenatural A presença do mal Amém A presença do mal Existência pura